Sabe quando você consegue fazer alguma coisa que todo mundo achava que você não conseguiria? Aí você vira e fala assim, porra, I made it. Até às vezes você achava que não. Você tá super atrasado pra uma festa, acha que vai chegar atrasado, mas consegue, chega no horário. Você chega lá e fala, I made it. Ou então você veio de origem muito pobre e consegue ser alguém na vida. Abre a janela da sua mansão e vê seus cinco carros, você vira e fala, I made it. Eu era mala de tudo, cabelo longo, brinco, trombadinha, se você me visse na rua você saia correndo. Meu irmão falava pra mim assim, Gustavo, você nunca vai ser ninguém na vida. Depois eu tenho um recado pra você, brother. I made it. I look up to the middle sky and all the world is mine. I've grown it all my life. I made it. I made it. I used to dream of that. Yeah. Why now? I know that there's no doubt. I made it. I made it. Root top, yellow chapel, burn it. I made it. Because I'm here teaching you and that's good enough for me.